É rapaziada, domingão, dia de encontro no Graal A gente vai fazer um rolê aí, só os camarada vamos tomar um café no domingão lá no Graal Vai um comboio de carros, eu não vou de astronave Olha a astronave aqui, a astronave vai ficar em casa Mas eu chamei o Uber pra ir até o Oba E depois do Oba eu vou com um carro especial aí com a galera Que é o carro que eu vou gravar hoje Faz ideia de que carro que é? Então já fica ligado, o Uber já tá chegando Já já a gente cola lá e vamos fazer o rolê Bora Rapaziada, ó o barulho do meu Uber chegando Se liga Olha meu Uber chegando lá Pega Olha o Uber chegando aí É rapaziada, conforme eu tinha falado pra vocês, nós vamos pro Graal Estamos aqui no Oba Olha os carros que já estão aqui Que vão com a gente tomar um café lá no Graal em Guararema Dá uma olhada Ó A galera aí, ó A galera aí, ó Tem bastante carro, hein Bastante carro Vou mostrar cada um dos carros que estão aqui pra vocês Bora lá Aí, ó Astrão Motoca Upstage 2 Voyageão Argentino Já gravei aqui no canal Corcinha do Juninho Vou gravar também Jetta Stage 2 Já gravei no canal Tem aí Fox Cadetão do Fábregas Vou gravar também um dia Aí, Fábregas Bora gravar esse cadete, hein DS3 do Poz Já gravei Tá chegando mais gente Aí já já eu mostro pra vocês Olha aí, ó Bastante carro, hein, rapaziada Rolezinho Café da manhã no Graal Só os camarada Resenha Todo mundo junto aí Chegou a nossa carona Audi S3 A gente vai fazer o rolê Então já fica ligado Que a gente vai de Audi, mano Audi S3 aí pra vocês Espero que vocês curtam o rolê Ai, rapaziada Minha carona chegou Ó o homem aí Bora Vamos de Audi S3 Galera tá puxando um comboio aí Vamos tomar um café lá no Graal Rolezinho aí entre os camarada Então bora Essa S3 aqui você usa Só rolezinho de final de semana Ou qual que eu uso dela? Ah, é só rolezinho de final de semana, cara Ficou o tempo com parada É mais enxodazão mesmo Enxodazão? Carro só pra curtir o rolezinho mesmo Mas você montou ela Eu vi que você já botou ela na Race Valley uma vez na pista Mas a ideia é... Eu fui só pra caso de curiosidade mesmo, entendeu? Mas o intuito não é deixar de pista, né? Não, não, não Não gosto, cara Eu juro mesmo Eu não consigo entender Cara, o cara tem um carro mais de 100 mil pra só andar na pista, entendeu? Aham Você prefere deixar ele de rua mesmo pra dar rolê? Da hora Eu também Eu deixei pra ir num evento que tava lá só de carro de rua, né? Aham Então tinha bastante carro importado, tinha Jetta Tinha uns Fusca lá desse novo Tinha um monte de carro assim que dava pra brincar, né? Aí eu queria mais mesmo pra saber tempo de pista Essas coisas aí É curiosidade, tinha montado, né? É, exatamente Mas eu não tenho a menor intenção de deixar pra pista, não Esse carro tem quantos cavalos? Então, aquele dia que a gente levou na Race Valley Olha, ele tava com 312 cavalos Certo Traçamos as quatro rodas, né? Aí depois disso daí A gente deu uma melhoradinha A gente mudou o intake dela lá Que tava restringindo Certo Trocamos os picos, coloquei os picos 80 E aumentamos a pressão Tava um Q2, agora tá um Q8 Quatro picos? Quatro picos Tudo fajado A injeção original Quem fez o mapa de injeção foi o O Overspeed lá de São Paulo O Júnior Certo E tem bastante de áudio lá E aí depois a gente não chegou a passar de novo No dia, porque ela tava com umas falhadinhas de bobina E eu comprei as bobina da R8 Só que não chegou ainda A semana que vem nós vamos passar de novo A ver quanto deu lá Beleza Aí você grava também lá Chapou Tamo junto Pra quem já conhece aí, ó Figurinha carimbada do Bose Do DS3 Gente finíssima, né? O Bose Já gravei o carro dele também DSzinho da maldade O painelzão da S3 pra vocês aí, ó Sem luz acesa, hein? Ó Raro, hein? Ó o luxo Nenhuma luz Nenhuma luz De acelerar, cara Mas assim A gente vai ficando mais velho E vai ficando meio bunda mole, né? Eu dei o carro turbo Desde 16 Meu primeiro carro turbo Eu tinha 17 anos, cara Ah, então você já vem com os turbão Eu nunca deixei de carro turbo Tô com 45 anos agora Desde 17 anos Acho que um dos primeiros carros turbo de jacarei Foi meu, cara Eu tinha um Voyage preto 92 Isso em 1990 89 Em 89 Em 89 eu tinha o Voyage 92 turbo preto Aí eu capotei ele na doutra Nossa Já foi fazendo bagunça Desde distante Tinha GTS, turbo Tinha um monte Um monte E na época Quando você é mais novo Você é mais E outra As coisas que dava fazer antigamente Hoje não dá mais, né, cara? É radar pra tudo É É Câmera Mudou, né? É outra pegada Eita Então Mas assim A gente vai ficar meio bunda mole, né? Enquanto você é mais jovem Aí você é mais corajoso, né? Eu, assim, esse aqui atrás Eu tentei dar um finalzão nela aqui Tipo, deu 240 Deu 250 Mas as pernas começam a ficar meio mole Já deu a tremedeira? Você começa a pensar Caralho Se você quiser uma roda dessa Você é louco Você gosta de acelerar Mas gosta de acelerar em espaço curto Assim Tá estilingadinho aí? É É Que gostoso Aham A 1,8 kg Deve dar uma bela patada Tem noção de torque Desse carro? Cara, acho que Quando deu 312 cv Deu Quase 50 kg de torque Deu 49 A gente Tração nas 4 ainda Já dá tudo no chão É, nas 4 É, tá pegado Tá pegado Negócio com prega mesmo Não Dá até ator de marrinho Da hora Mandar um agradecimento aí pro Eric Que fez o meio de campo aí Pra gente poder dar o rolê de S3 O imenso Que gostos Senhor Hehe Vamos lá. Puxa pra caramba Esses cortezinhos É a bobina Saquei Ela tá cansadona O freio tem aqui de freio? Tem, tem os discos maiores As pinces é original Mas os discos é maior Aí vem com Uma datação lá do suporte E as pastilhas É uma pastilha que ainda era a mais boa E aí E aí E aí E aí . 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 Está chovendo? Acho que é pedrinha e letrinha. É, dá pra ver que ele está dando essas falhadinhas na bobina. Mas puxa, hein? Puxa, puxa bem. Olha, ele é da hora. Puxa bem. Puxa bem. Puxa bem. Puxa bem. Puxa bem. Puxa bem. Quanto vale uma S3? Que ano que é esse carro? Esse carro é 2001 2001? É Quanto que vale um brinquedinho desse? O cara tá beira desse carro Não dá pra falar, né? Porque é trinta e poucos pau Tá beira desse carro Quanto que você já pôs aí de investimento? Nunca dá pra saber, né? Mas tem uma noção, mais ou menos Aí, foi uns 80 pontos? Ah Uns 80, não digo Mas uns 50 pau foi 50 pau foi? Ah, foi Você tem pretensão em mexer mais alguma coisa nela? Ou chegou no... Não Eu queria mesmo é só terminar essa parte do radiador aí, né? Pra ficar mais tranquilo Confiável, poder andar Trocar as bobinas dela E passar no Dino pra ver quanto veio E usar o carro um pouco, né? Eu fico mexendo, mexendo, mexendo Você nunca usa o carro, né? Passa dois anos na oficina e meia hora com você É, o carro preparado é isso, cara O dono quase não usa Fica mais com o mecânico Verdade, fica mais lá na RX, lá aqui em casa Você não tem intenção em colocar uma Fiotec da vida? Não tenho, cara Não tenho porque é por causa da tração 4x4 É, aí ia ter que ficar com os dois modos, né? Porque a... A injeção original também cuida da parte da tração Da tração, aham Então ela fica... Não adiantaria nada, né? É, eu não queria mexer em essa parte de pote original Essas coisas Ó, o quase falou Cadê os caras? Será que é a maior esperada? Será que deu ruim alguma coisa? Acho que não, né? Ele acabou de perguntar aqui Cadê os caras? Deixa eu ver se ele mandou uma coisa Aí, rapaziada Chegamos no Graal O rolê deu uma desencontrada A galera se perdeu no meio do caminho Mas chegamos de S3 primeiro que todo mundo A S3 tá aqui, a braba Esse foi o rolezinho Na estrada, vindo para o Graal Vocês querem ver o vídeo completo desse carro? Todos os detalhes E levar esse carro para dar um rolê? Então já deixa aí nos comentários Que o brabo tá aqui comigo, ó É, moleque Esse foi o rolezinho Galera tá chegando Tem bastante carro no Graal Depois eu vou filmar para vocês os carros que estão aqui Beleza? Valeu, tamo junto